O que nós pedimos pro League of Legends, a Riot está anotando tudo e sabe fazendo o que? Muito legal, vou encaixar no Valorant. Nossa, isso aqui é muito bom, vou encaixar no Wild Rift. Eu trouxe algumas coisas em que a gente já pede há muito tempo, há anos no League of Legends, e a Riot está colocando essas ideias em outros jogos dela. Claro que no início são pra testes, as do Wild Rift. Se caso der certo, como por exemplo até a mesma questão de fila solo pra entrar pra todo mundo no normal, já tá confirmado que pode acontecer na próxima temporada, né? Mas coisas que nós já viemos pedindo há muito tempo, a Riot colocou em outros jogos, mas não tem previsão ou alguma confirmação de se vai vir pro server normal. Vamos comentar algumas delas que nós pedimos há muito tempo e que já está vigente em outros jogos. Não dá pra negar que o mais importante, já é o primeiro que eu vou colocar aqui, isso todo mundo pede, ainda mais quando... Nossa, eu comentei isso aqui num outro vídeo, que se realmente se tornar tudo solo, não tiver um duo, não tiver um... quer dizer, vai ter a flex, mas não vai ter mais duo pra você, pelo menos, ter um seu amigo pra jogar. Chat de voz é extremamente necessária pra poder montar jogada. Aquele cara que matou um ace, tipo, tá o inibidor aberto e o cara dá uma caô. Vamos pro Baron? E tipo, é só dar GG. E você fala, mano, é só dar GG e todo mundo segue a caô. E aí vocês, tipo, poderiam ter ganhado naquela hora, faz o Baron, não consegue levar e acaba perdendo. E você se frustra. Cara, isso um chat de voz resolveria. Jogadas, caô, iniciação, um gank até, ping, você falar que o cara miou e etc. E, inclusive, aparentemente no Valorant, que já tem isso, e até mesmo no Wild Rift, eles... a gente consegue ver que diminui muito a toxicidade. Quer dizer, a Ratchet estava com medo de aumentar isso no LoL, porque no LoL tem uma toxicidade muito grande. Só que aquele negócio, quando a pessoa tá escondida atrás das palavras na internet, ela é uma outra pessoa. E no chat de voz, claro, acontece também, mas com menos frequência, porque aí, no caso, já é a pessoa mesmo que tem que falar isso. A não ser que a pessoa esteja extremamente tiltada e já esteja numa sequência de derrotas, pode acontecer dela soltar tudo em você. Mas é muito difícil na partida ter tantos trolls ou toxicidade, como a gente vê, nem fala, do que se ela tivesse um chat de voz habilitado para todo mundo. Preferências por posições. No Wild Rift já foi testado. Isso já veio entrar uma vez num beta do cliente há muito tempo atrás, que foi colocar de você preferir a sua posição quando entrar. Você entra na fila e coloca em ordem de 1x5 qual a sua melhor lane, ou você coloca de 1x4 e você coloca uma quinta, um vermelho, que é aquela que você não vai de jeito nenhum, ou até mesmo você já coloca no pré-setado os seus melhores campeões, e assim você vai conversando com os outros jogadores. Isso já estava, tipo, é um jeito de entrar numa fila, numa ranqueada, só que a Riot, lá naquela vez, eu lembro que eles tiraram, porque eles colocaram que era, poderia acontecer de não achar, como que se pode dizer, de ser difícil de demorar mais ainda de achar partida, já que pode ser pessoas da mesma preferência de lane acabar entrando. Só que daí, no caso, é que na época eles liberaram só duas posições, que é tipo igual que tá hoje, você coloca duas posições e cai no auto-fill, caso não for nenhuma das duas. E agora, a ideia que colocou no ar do Rift, que a gente já pedia no log, era colocar cinco posições sem colocar em ordem, e o outro cara em ordem, o sistema encaixar isso no cara que é mais próximo da ordem que ele colocou de cair, e aí ele encaixa com o campeão dele. E isso também pode acabar, isso poderia acabar muito com a frustração do auto-fill, porque normalmente o auto-fill te joga na posição extremamente nada a ver, e tipo, que a tua jogabilidade, o enrede, etc, que tá lá no teu histórico, você fala, como é que o bot decidiu isso de colocar ali, que eu nem tenho partidos, né, das últimas 20 partidas, nem jogam nessa posição, mas, isso já está no ar do Rift, que você seleciona a sua ordem, de qual você joga de melhor para pior, e poderia ser implementado no LoL também de PC. Continuando com isso, poderia ser implementado ordem de picks. Ordem de picks também chegou no beta há muito tempo, ficou bem pouquinho tempo lá, que você poderia, na verdade, conforme você montava o seu time, ali naquela criação de partida, você entrava mais ou menos na ordem. Funcionava só se tivesse cinco pessoas, se tivesse cinco pessoas que você criou ali, todo mundo ia cair dessa posição, não ia ser aleatório. E você trocar o pick pode ser um ponto estratégico, de você não revelar um pick, de você não tomar um counter, não influenciaria em nada a fila, não perderia em nada, você poderia ter um botãozinho que você apertasse e chamava, e só, tipo, quero trocar com você, igual trocar campeão. Você aperta o botão, se o cara aceitar ou não, vocês trocam de posição para dar o pick ou não. E aí, claro, você conseguiria ali, com a ordem de picks, montar uma situação mais estratégica e etc. Outra coisa que a gente vem pedindo muito para o lote de PC e que ainda não foi implementado ainda. Outra coisa que vem no Wild Rift, mas isso daí já, tipo, está na cara que... Isso é muito óbvio. Ver as skins que você quer comprar. A gente vê um modelo em 3D ali no Wild Rift, né? Não tem como ali. Basicamente, o cliente tem uma animação de fundo com os campeões. É só você entrar, você ver o modelo clássico e todas as skins ali em 3D. E é uma coisa que a gente queria, pelo menos, ter um botão de testar dentro do jogo. O Dota até tem isso aí, que você aperta testar skin, e você entra num campinho, assim, rapidinho. E você, dentro desse campinho, você pode usar as habilidades todas e ver, nossa, eu gostei dessa skin. Claro, é só um teste ali. É tipo o modo treinamento do LoL, que você pudesse entrar com qualquer skin do jogo. É tipo isso. Lá, a SG entra no modo treinamento e entra com aquela skin que você apertou testar skin. Então, poderia ter dentro do jogo. Como o LoL não tem como você ver o modelo em 3D, não é, tipo, igual ao Wild Rift de celular e tal, os modelinhos. Poderia ter um botão que você ver a skin, testar a skin. Ele entra no modo treino e você consegue ver a skin, né, por si só ali. Porque não iria mudar nada, você não estaria num jogo normal, você não estaria burlando nada. E você poderia ter ver a skin que só depender da splash art. E claro, né, aí o canal aqui do Dragon é pra isso. É pra já você poder ver a skin se você quer comprar, né, dentro dos nossos spotlights. Uma coisa que estava vigente há muito tempo, mas a Riot depois soltou uma notícia dizendo que não funcionava mais, é você bloquear o jogador. Você bloquear ou ignorar o jogador lá, evitava de cair na sua fila. Foi desabilitado por causa da questão da quantidade de pessoas bloqueadas. Você podia acabar demorando muito tempo se você estivesse no mesmo elo que você, dependendo da quantidade de jogos que você jogasse durante o ano. E quantas pessoas que você bloqueava, porque às vezes na raiva você bloqueia os quatro, vamos dizer assim, pra nunca mais cair com aquelas pessoas. Isso já tem no Valorant, mas é outra coisa que veio pedido, entrou um tempo, saiu por causa da lista de ignorados dos jogadores, mas ainda até hoje tem como você ignorar jogador, bloquear jogador lá dentro do LoL, mas isso não impede mais que eles caem com você. Tanto que eu já, às vezes, até caí com outros caras que já estavam mutados na hora que entrou na partida, porque já era ignorado da minha lista. Então, quando ele entra na sua partida, ele só está apenas mutado. É como se tivesse apertado tab e tivesse acabado de mutar ele. Só que ele já está automaticamente, porque eu já ignorei ele numa outra partida. Ou seja, a gente não bloqueia as pessoas de cair com a gente, né? Aquele cara troll, aquele etc. Mas isso já tem, sim, no Valorant. Eles pegaram essa ideia e colocaram lá no outro jogo deles. E por último, o mais recente, foi lançado no Wild Rift Guildas. E você poder ter uma guilda e poder upar essa guilda, cara, isso é uma coisa muito legal. Em muitos jogos até de longa duração, MMORPG, né? Tipo Warframe e esses outros jogos que são mais longos, a gente tem um jeito de upar a guilda. Você constrói a sua guilda, upa a guilda, etc. Tem experiência, joga com eles, tem chat de voz. Você pode chamar eles para o seu grupo e etc. Foi até um pouco solucionado, um pouco depois que acabou a questão do... Antes de entrar o Voice com o aplicativo chamado Curse e etc. Só que ter uma guilda com clube e você poder chamar o cara para voz, aí já entra a primeira parte que nós falamos do chat de voz e etc. Seria muito legal. Foi implementado no Wild Rift, uma versão melhorada do que já tivemos no LoL sobre times, guildas e etc. Que ficava até a sigla no começo ali, que podiam colocar, mas até chegou a virar um comércio. Tinha gente que vendia uma sigla. Cara, eu quero essa sigla. E o cara te cobrava para entrar no meio do time dele para você ter aquela sigla no nome. Mas eu tinha do SPTBR, que era do Spotlight Brasil, e todos os inscritos meus que estavam na minha stream e etc. Eu chamava para a gente entrar e ter essa sigla também. Mas foi desativado também na temporada 10. E a versão bem melhorada dela entrou no Wild Rift, mas até hoje não veio nada disso no LoL. Nem com experiência, nem para você ganhar alguma coisa. Mas não tem nada disso, mas no Wild Rift sim tem. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários também o que você achou interessante, o que você gostaria de ver dentro do jogo. Dessas que nós acabamos listando aqui, que você vê em outros jogos e fala, cara, isso no LoL poderia ter. Porque a gente parece que eu tenho uma certa impressão de que o LoL está ficando um pouco de lado. Mas eu não sei se isso é um pouco estratégia da empresa da Riot para convencer as pessoas a verem um pouco mais os outros jogos da empresa, tipo o Wild Rift, o Valorant e etc. Mas o problema é que a player base, que tem mais pessoas jogando, que é o League of Legends, eu acho que acaba saindo mais no prejuízo. Eu não sei se é eu que tenho só esse sentimento, ou que muita gente também pode tirar esse mesmo sentimento e compartilhar junto comigo. Deixa aqui embaixo também o que você acha. E caso você queira algum desses aqui também que eu comentei aqui, comenta aqui embaixo o que você acha, o que poderia ser melhor, ou o que você viu em outros jogos e vai falar, cara, isso no LoL seria muito legal. Conta com o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua inscrição. Vou ficando por aqui. Fui e tchau. Fui e tchau.